Olá, queridos internautas, e mais uma semana nós aqui. Hoje, eu quero explicar um pouquinho. Kizila, o que é Kizila? Kizila, por signo, vocês não acham o máximo? Bom, eu vou ter que ler, né, gente? Porque não dá pra decorar tudo. Kizila é tudo aquilo que não é bom pra você. Você já percebeu que às vezes você vai tomar um choppinho e comer alguma coisa na vida? Todo mundo passa bem e você não? Bom, Kizila é como se a gente estivesse fazendo... É como se estivéssemos cometendo uma infração pra alma. Então, vamos lá. Ariano, proibido. Manga, feijão preto, limão. Ai, coitado. Cachaça, touro, proibido. Cabrito, lagarto, mel, banana. E a bendita da mexerica que eu adoro, não posso que essa taurina. Gêmeos, proibido. Ovo, frutas ácidas, cana, câncer, camarão, galinha, amendoim e tapioca. Leão é bom em tudo, né, gente? Leão só proibido, rabado e carneiro. Virgem e capricórnio. Proibido. Sardinha, abacaxi, banana prata, pipoca e mostarda. Libra, amendoim, grão de bico, polvilho, fruta do conde, escorpião. Uva roxa, bicho de pé, sagitário, abóbora e fígado. Aquário, sardinha e azeite de dendê. Peixe, proibido. Lula e camarão. Justo você que é de peixe. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Realmente são maravilhosas. Gente, não é que você, ai, eu sou proibido, eu não quero. Será que eu nunca posso comer isso? Não, né? Mas vai devagar. Um abraço, até a semana que vem pra vocês todos, internautas. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.